Ninguém pode negar que no que eu faço eu sou melhor Meus talentos não preciso provar Sou o rei das surpresas na escuridão Faço tudo com muita maestria Basta só um simples gesto com a minha mão E o medo surge no olhar Sei fazer um adulto sentir terror Feito uma criancinha a chorar Mas ano após ano é tudo igual E já não aguento esse festival E eu, Jack, o rei do horror Quero algo mais, algo superior Eu sinto que bem dentro de mim Há uma dor que não tem fim Lá fora, bem longe do meu lar Meu coração quer me elevar Sou o rei do horror e o ais do terror E você logo vai se assustar Eu vou na lua cheia a noite inteira Como um bicho que ninguém pode ver Caso não me conheça Eu tiro a cabeça E mostro todo o meu talento Não há um animal tão irracional Com um grito tão feroz e violento Mas quem poderia imaginar Que o rei do horror Um esqueleto sem cor Não é mais feliz no seu reino de terror E a sua coroa quer entregar A escuridão me invade assim Como uma dor que não tem fim Eu sou um rei com fama e poder Que só queria não mais sofrer Que só queria não mais sofrer Amém